E aí pessoal, começando um vlog novo pra vocês, dessa vez um vlog muito especial, muito fofo, muito do amorzinho que é de preparando as roupinhas do Gui, agora pra chegada dele separando tudo pra lavar, passar, organizar, todo o armário aqui dele eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, dividir um pouquinho desse momento aqui com vocês espero muito que vocês gostem, na gravidez da Gi não fui eu que fiz isso, minha mãe que fez pra mim ela é quem lavou e passou todas as roupinhas, e dessa vez é o mesmo que eu vou fazer porque minha mãe tá com um probleminha no braço, né, na mão ela tá com muita, muita dor, então não tem como, nem cogitei dela fazer isso pra mim então eu vou começar a fazer agora, eu tô agora de 21 semanas, 21, 28 semanas já é dezembro no caso, né, e já comecei a separar as roupinhas por cor eu devia ter mostrado separando, aí que eu tive a ideia de gravar aqui pro YouTube depois que já separei tudo mas eu separei por cor, vou mostrar pra vocês aqui como que foi meu raciocínio na hora de separar pra lavar e como que eu vou fazer a separação depois pra não me perder e eu espero muito que vocês gostem do vídeo e bora lá arrumar as roupinhas do príncipe junto comigo olha só, gente, já separei todas as roupinhas dele aqui, mais ou menos por cor eu vou explicar pra vocês qual foi minha linha de raciocínio pra separar não foi por tamanho, porque eu acho melhor lavar as roupinhas por cor pra não correr risco de manchar, tipo, passar um pouquinho de cor pra alguma coisa então aqui eu separei essa primeira pilha e claro, aqui estão só as roupinhas que podem ir na máquina, tá? roupinhas de lã, de tricô, aí já tá tudo guardadinho pra depois lavar na mão, pra não correr risco de puxar fio, nem nada do tipo, né? então aqui nessa primeira pilha estão todas as roupinhas assim, predominantemente brancas ó, ou branca total, assim aqui, toquinha também tudo que é algodãozinho eu fui colocando aqui, é o tecido que pode lavar ou então assim, que tem alguma estampa, mas que o branco predomina, sabe? aqui estão as vermelhinhas, assim, cores mais vibrantes aqui as beiges, o off-whites é a mesma coisa também, que predomina, né? às vezes tem uma estampinha ou outra, mas é pouco ali os tons de cinza, aqui tons de azul bebê ou tem outro assim, verdinho também pouquíssima coisa verde que ele tem, mas tem alguma coisinha e aqui usa as, de tom assim, mais azul escuro, azul marinho uma outra pretinha que ele tem também aí o que eu vou fazer? vou bater uma máquina então das roupas escuras nessa aqui, daquela ali, daqui a tipo uma de cada aqui vai ser uma máquina que eu vou bater e depois que todas elas estiverem lavadas eu vou guardando tudo numa mala pra, né, não correr risco de pegar pó, nem nada do tipo e depois que todas essas roupinhas estiverem lavadas aí sim, eu vou separar por tamanho e na hora de passar, eu vou passar por tamanho por quê? Porque aí eu já vou dobrando e organizando aqui no armário dele aí eu aqui, não repara a bagunça, tá gente? essa caixa aqui, é a caixa de uma esteira que a gente comprou, chegou também essa semana tô esperando dar os sete dias pra jogar ela fora que vai que de repente dá problema alguma coisa eu tenho que ver a caixa, fica mais fácil de devolver pra loja, né? mas enfim, aí depois com todas as roupinhas já separadas por tamanho aí tipo, aí sim, eu começo passar todas as ARNs e aí eu já venho aqui no armário e já vou organizando por tamanho eu, assim, eu parando pra pensar como que eu ia fazer pra organizar tudo da forma mais fácil, mais prática eu pensei que assim seria mais fácil porque da outra vez, como eu falei foi minha mãe que levou lavou todas as roupinhas, passou me trouxe tudo em mala e aí eu já tava com tudo passado a gente só organizou que foi até quando a Ju organizer veio aqui organizar ela me ajudou então assim, foi muito mais fácil eu tive tanto ajuda da parte da minha mãe como da Ju, agora da Ju eu não vou ter também porque agora com essa questão de pandemia a gente tá evitando muito colocar mais gente dentro de casa por mais que a gente saiba que as pessoas estão tomando os devidos cuidados acho que é importante evitar essa circulação toda de pessoas, né? então eu mesmo que vou fazer eu tenho que tentar encontrar a maneira mais fácil de fazer isso que não me canse muito porque eu já tô cansando muito, gente essa barriga aqui, ó já tá pesando a bichinha então assim, parando pra pensar foi a forma mais fácil que eu encontrei de fazer toda essa questão aí da lavagem das roupinhas que é muita roupinha como vocês viram aqui, ó tem muita coisa mesmo, gente nossa vai uma vida pra usar tudo isso mas vamos ver e aí é isso, gente vou começar a lavar agora e aí eu vou mostrando um pouquinho mais pra vocês bom, vou começar a colocar as roupinhas dele pra lavar hoje é outro dia no carro você vai ajudar a mamãe, filha? vai colocar as roupinhas do Mano pra lavar? vai ajudar a mamãe vai esse aqui era seu, ó você usou esse aqui, gente ficou pro Mano é olha quanta roupinha linda que ele tem mamãe, fala de falar e põe na máquina, mamãe calma, a mamãe tá conversando eu tô te dando calma, a mamãe tá conversando com o pessoal eu tô te dando toda a roupinha olha lá, pessoal dá um oi, pessoal dá um oi não, quero ver as roupas quero ver as roupas então, hoje é outro dia na verdade, querida que eu mostrei pra vocês as roupinhas ali no patinho é ai, que linda essa amarelinha a gente foi limpar a casa e acabou que eu nem coloquei e aí eu vou começar hoje a colocar todas as roupinhas dele pra lavar vou começar pelas mais clarinhas então as off-white aqui por cima mas vou começar de baixo bom que ele já tá me ajudando no caso, né? isso, filha chegamos nas brancas vou começar pelas brancas e deixa eu mostrar pra vocês olha, eu uso esse sabão aqui da Ola olá, me patrocina por favor tá aqui falando de graça de vocês eu uso tanto, gente mas tanto desde a gravidez da Gi quando ela, quando eu não, né? quando ela lavou as roupinhas dela sempre foi com esse sabão e ele é maravilhoso porque ele é de coco então pra beber não tem problema e ele é super cheirosinho, gente sério a casa fica cheirando coco, né amor? fica uma deles que cheia de bebê e, bom todas as roupinhas que eu separei aqui pra lavar são roupinhas que podem ir na máquina não tem problema eu vou colocar tudo aqui agora e aí eu vou mostrando pra vocês pra mim, foi exprimindo aqui o varal todas as cores bonitinhas vocês irem acompanhando daí junto com isso imagina quando o senhor mostra esse vídeo que você ajudou a lavar as roupinhas dele que orgulho que orgulho meu Deus a minha irmã é maravilhosa ela lavou minhas roupinhas ele vai estar me devendo a louça, mamãe a louça é dele, né? a louça é dele você é a mais velha, né? então você tem que lavar as roupinhas dele mas aí ele lava a louça coloca lá, vai lá coloca, vai isso, garota tá, muito bem que ajudante que eu tenho linda e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto